Fala turma do canal Aeromotoclube, estou aqui com o meu ômega cd 2011 que é o mesmo fitpad já tive um fitpad também, o que eu acho que muda é o caramelo por dentro e o número de série dele no manual ele que é de 001 a 600 né, o mesmo carro, motor 292 cavalos, injeção direta do combustível, um grande carro e eu vou falar hoje com vocês sobre a experiência que eu tive com a primeira troca de pneus desse carro que não foi muito legal, tá? Daqui a pouquinho eu parei para tomar um chimarrãozinho né, não dá para tomar mate dirigindo sozinho então quero dizer para vocês que daqui a pouco eu vou ali para a direção, para a estrada de novo vamos falar sobre como é que foi a primeira troca de pneus desse carro aqui, que não foi uma boa experiência não mas graças a Deus tudo resolvido, tá bom? Então voltamos aqui O pneu que eu coloquei foi esse Yokohama Blue Ice Eu tirei os S221 originais dele para colocar esse aqui e eu vou contar a história de como foi Então galera, esse carro aqui eu comprei ele com 32 mil quilômetros, eu sou o segundo proprietário E rodei quase já 30 mil quilômetros, já rodei com ele e efetuei a primeira troca de pneu Ele vem originalmente com o Yokohama 225 5517, modelo S221 Ele vem já lá da Austrália assim né, com esse pneu E a durabilidade me impressionou, nossa, imagina Ele está aqui ó, com 63 mil Originais, eu sou o segundo dono E eles chegaram com quase 60 mil quilômetros sem um furo Depois que eu troquei os pneus, fui lá ver, não tinha um remendo Não tinha um arame quebrado Não tinha uma bola no pneu Não tinha marca nenhuma Simplesmente desgastado com a quilometragem rodada Vou botar aqui no suporte Vou começar a seguir minha viagem de volta aqui E vamos batendo papo Vou contar resumidamente para vocês como é que foi A experiência da troca de pneu Que não foi muito legal no começo né Porque tive problemas com defeito de fabricação desse pneu que eu botei Esse Blue Ice ali que eu mostrei no vídeo Modelo Blue Ice Da Yokohama também Enfim Eu troquei o pneu Troquei os pneus dele E fui direto viajar Fui fazer uma viagem para Campinas, São Paulo E já quando chegou na saída de Curitiba ali Deixa eu arrumar direito Já senti que acima de 90, 100 por hora o volante começava a tremer Começava a trepidar Você viu? Paguei na época Naquele dia eu paguei um valor bem abaixo do modelo original né Que esse S211 é terrível, bem caro E não tem já muitos Eu acho que eles pararam até de fabricar O original custa na faixa de mil reais cada pneu Imagina trocar os quatro, mais alinhamento e balançamento E a passar de quatro mil reais na minha conta Muita coisa né Então eu optei por um modelo mais barato Porém com a mesma qualidade né Marca Yokohama, primeira linha Esse modelo Blue Ice Que custou 600 reais cada um Então a minha conta foi bem menor Deixa eu colocar os originais Enfim, saí tripidando Aí liguei para a loja onde eu tinha botado os pneus novos Comentei sobre o assunto né Filmei aqui na viagem O volante tripidando E o gerente da loja lá Que no final do vídeo eu vou falar o nome da loja e do gerente Que me atenderam super bem tá Deu um probleminho no começo mas Tudo certo depois Me mandou parar na estrada Para refazer o balançamento né E aí parei Fez o balançamento de novo No mal de sempre No posto onde eu parei lá Tudo certinho Nada fora de balanceamento Nada fora de alinhamento E aí Fiz a viagem Voltei para Curitiba Fui lá na loja Refizeram o balançamento Não tinha nada errado E aí começou O martírio Descobri o que que é Que estava acontecendo Que pneu bom Roda não estava torta Porque não acusava na máquina do balanceamento Nem pneu e nem roda torta né O que que era Daí começamos a falar em suspensão Aí levei na oficina Do meu amigo Do Rafa Do Renan Ali na Recaro Outcenter Ali na Nicarágua Curitiba Lá no Bacaxerim São meus mecânicos de confiança E Revisaram toda a suspensão Tudo Reapertaram tudo Não tinha nada de errado Aí descartamos a suspensão Me pediram para de repente Levar na Um lugar que mexe com o Cardan Poderia ser um Cardan Desbalanceado Alguma coisa Que fazia essa vibração Aí levei na Cardan Sul Lá em Curitiba Também ficou uma tarde lá Não era Cardan Estava tudo certinho Tudo alinhado Tudo firme né Aí surgiu a opção Da caixa de direção Aí liguei para o meu amigo Da caixa de direção Levei lá Testamos a caixa de direção Nada de folga Tudo certinho Tudo justinho Aí Pensamos que pudesse ser o freio Então né Disco de freio Entenado Coisa assim Todos falam A gente sabe que o disco de freio Só tem pinda quando freia Mas vai saber Já não sabia mais o que fazer Levei Fiz o freio Troquei pastilhas de freio Botamos no torno Uns quatro discos Alinhado Tudo certinho E não adiantou De 90 a 100 por hora Tripidão Volante Aí levei na Chevrolet Fui lá na CCV Em Curitiba Estar um ano Ficou lá o carro Dois dias de novo Reapertaram tudo de novo Revisaram a suspensão toda de novo Alinharam o carro E balancearam de novo E o troço não parava Parecia um fantasma Nesse carro Aí o chefe da oficina Dada a CCV Que se ele estivesse assistindo esse vídeo Se por acaso Ele assistisse esse vídeo Me perdoe Eu me esqueci o nome dele agora Ele que abriu A luz no fim do túnel Me pediu pra levar esse carro Num lugar onde ele fizesse Balanceamento local No local Pneu no lugar Pra girar junto com o cubo Com o disco Porque a máquina Iria A máquina aquela Que vai embaixo do pneu Que faz girar Ela simula Mais de 100 por hora Que é a velocidade Que é a velocidade Que tava tripidando o rolante E finalmente consegui descobrir O que que era o problema Lá girando A máquina Até tô botando Vai aparecer o vídeo Onde aparece a roda Girando e constatando Que é o pneu Com defeito A bandagem do pneu Ficava assim Acima né Claro Depois dos 90 100 por hora Por isso que a máquina Convencional De balançamento Não pegava Que ela gira devagar Pra botar o churro E nessa Balançamento local Ela gira Em alta rotação Daí conseguimos ver Que é esse aí O problema Tava ali Dando um pequeno Desnível no pneu Tinha um na dianteira E um na traseira E aí Imediatamente Liguei pro Erlo Lá da Dagostin Pneus Na Erasto Getter Ali na No Bacaxeri Curitiba No bairro Bacaxeri Meu amigo Erlo Prontamente Me mandou Ir lá Com o carro Já botou No elevador Mostrei o vídeo Pra ele Do diagnóstico Que os caras Fizeram O pneu Realmente Tava Com defeito 2 mil Km Nem 2 mil Km E aí Imediatamente Já trocou Já mandou Pegar 2 pneus Novos Garantia Até porque Tem garantia E graças a Deus Consegui resolver O problema Então Eu queria poder Como esse canal É direcionado A isso A gente falar De carro Falar de coisas De carro De moto E eu tô Compartilhando A minha experiência Que eu tive Então E graças a Deus Fui muito bem atendido Pra quem é de Curitiba Ou região E tá assistindo E tem esse E tem interesse De pegar uma loja De confiança Vai lá Nadar gostinho Peneu Esse cara foi Não tô ganhando Nada pra isso não Tô falando Que ele comigo Foi extremamente Correto Loja correta Não tive gasto Nenhum Né Da garantia Porque Tudo certo Graças a Deus Então Essa foi a minha experiência Não muito boa Com a troca Dependendo desse carro Aqui Que mesmo assim Fiquei impressionado Com a durabilidade Desse pneu Um carro desse tamanho Com esse peso Né Um carro Que todo mundo sabe Que é muito potente Com tração traseira Né Isso aqui faz O carro cair Lá na estrada E Durar quase 60 mil quilômetros Então por isso Que eu optei Por botar Yokohama de novo Confiei na Na marca Tinha né Fiz orçamento Com Michelin Com Bridgestone Também Que faz essa medida Mas optei Por botar Yokohama Né E não me arrependo Agora que o carro Tá todo certinho Né Agora resolvi o problema Foi botado Pneus novos Foi alinhado Alinhado não Foi balanceado No lugar Isso é uma dica Que eu dou pra você Que tem carro grande Né Eu aprendi Sofrendo na pele Melhor Balanceamento Que tem pra carro Que usa medidas Pneu maiores Carro pesado É fazer o balanceamento No lugar Paga-se um pouquinho Mais caro Mas é garantido Ali ele vai balancear Vai fazer tudo certinho Com o conjunto inteiro Rodando com o clube Com o disco Né Zerou ali Pode ir pra estrada Que não vai tripidar mais nada Tá bom Eu espero poder ter ajudado Aí Galera Que também Possa ter sofrido Desse mesmo mal Tá E o intuito do canal É isso mesmo É trocar experiência Falar das minhas experiências Com o carro Não só com esse Mas também com o meu Ômega 4.1 Que eu tenho Os vídeos aqui no canal Entra aqui Agora Nesse linkzinho aqui Você pode assistir Os vídeos Da restauração De pintura Do meu carro Do ômega 4.1 Que é a minha relíquia Né Sou o quarto dono Do carro Todo original Impecável Uma relíquia Que eu tenho guardado Em casa E também pode assistir O vídeo Que ficou Mais famosinho Aqui no canal Aeromoto Club Que foi o vídeo Onde eu falo Da reprogramação Da central eletrônica Desse carro Que fica aí também Tá no linkzinho aí Onde eu comento E falo da minha experiência Com Com a chipada Que eu dei Nesse carro aqui Inclusive Aconselho pra todo mundo Que tenha carro De alta performance Esse carro Bom De contorção É Sensacional Aumenta o torque Aumenta a força E fica mais econômico Andando tranquilo Assim Fica mais econômico E quando tu pisar Ele Entra no modo capeta Como eu digo Lá No vídeo Lá Tá bom galera Espero que vocês tenham gostado Essa foi a minha experiência Com a primeira troca De pneus Desse meu Ômega CD 2011 Que é o mesmo Ômega Fitpad Só não é caramelo Por dentro É preto Já tive o Fitpad Caramelo também E Quer dizer Esse já é o meu Terceiro Ômega 2011 Eu sou apaixonado Por esse carro Isso aqui é uma nave Hoje o custo dele Não tá Nem a metade Do que ele era Quando era Lançado Vendido Zero quilômetro E E a satisfação Que ele te traz Pilotando um carrão Com um motorzão Desse aqui E o conforto Que esse carro tem É sensacional Tá bom? Curta aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Quando postar vídeo novo aqui Falando de carro De moto De Aeromodelismo São minhas paixões São meus hobbies Além da música Claro Todo mundo sabe aí Toco na banda Tia Garotos Mas aqui Esse canal É exclusivo Pra falar sobre Outras coisas A não ser música Tá bom? Um grande abraço A todos aí Ó Vai botar Vai botar o teste ali O pneu tá Está bem diferente Do outro lado Lá Tia Garotos 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 Obrigado.